Para vocês que não entenderam nada, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Futebol da Banda. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem à parte de tudo só com o teu like, né? E bora, né? Bastos Kisang é o defesa mais famoso da seleção angolana e capitão, né? Com passagem no Pedro, Rostov, Lazio, Alain e de regresso ao Rostov de novo. E só te dizer que ele já foi traído no Alain, isso aconteceu, né? Agora se inscreva aqui mesmo no canal, ativem as notificações que é muito importante. Bom, na janela de verão de 2020, Bastos e mais outros angolanos surpreenderam ao sair dos seus clubes para outros clubes, né? E Bastos não foi diferente, né? Surpreendeu ao sair da Lazio para jogar no Alain do Wilson Eduardo. Isso aí todo mundo pensava, né? Isso aí era a apelação. Inclusive o próprio Bastos já preparava-se para jogar nas Arábias, né? E ele foi assinar que a sua carreira quase foi por água abaixo. E os dirigentes árabes enganaram Bastos que assinou pelo Alain da Arábia Saudita. Tchê! No dia da assinatura dos contratos, concluí a aprovação e acordo sobre a oferta do Alain dos Emirados Árabes Unidos e me juntei à equipa. Acabei jogando pelo Alain da Arábia Saudita. Infelizmente ele se juntou no Alain da Arábia Saudita ao invés de ser no Alain do Wilson Eduardo, que quase foi campeão, né? Bom, e Bastos não viu outro jeito e acabou jogando pelo menos uma temporada no clube árabe, né? Para marcar, tá vendo? Pelo menos para não ficar sem clube. Tento feito apenas 22 jogos e 2 golos. Parecia tudo bem, né? Pô, grande defesa, né? E o clube tinha tão pouca força que Bastos era o mais famoso em campo. E para acolhar mais, o clube saudita acabou sendo rebaixado na mesma temporada com apenas, apenas, apenas 20 pontos feitos. Bastos fez a sua pior temporada e foi a com mais derrotas na sua carreira. Ele nunca perdeu tanto, nem com a seleção é assim. Bastos já estava triste e ele que valia 3 milhões de euros lá na Lazio, acabou caindo para 1 milhão e 70 por aí na mesma temporada. Só numa temporada ele caiu assim. E pouco antes desta janela de transferências, né? Um ano depois quase, né? Surgir e Alder Costa, vários jogadores mudarem de clubes. O Alain não fez, não criticou muito e, bom, trocou o Bastos, né? Aí emprestou o Bastos para o Rostov, a sua velha casa, onde ele jogava lá 7 anos. E sobre dinheiro, né? Ele recebia bem, não sabemos se ele estava mal, é por isso que saiu. E podemos dizer que ele era o mais bem pago do time, com 41 mil euros por semana e 2 milhões por ano. Já alguma coisa, né? Pelo Rostov ele voltou a ser valorizado e mal chegou no clube. Nem fez um jogo e já valia 2 milhões de euros. E, bom, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E, bom, se queres para eu contar mais alguma coisa do futebol angolano, comenta aí embaixo o que eu vou trazer aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. The Groove on the Beat The Groove on the Beat The Groove on the Beat